Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Roça em Mim Fazer os solos no tempo normal e depois faço lentamente com a tablatura A música tem o solo do meio e eu também fiz um solo aqui pro refrão Depois passo os acordos e mostro como fica a música O solo pro refrão é esse aqui Sol do meio, fica assim Lentamente, olha só Sol do refrão De novo Olha só Próxima parte De novo, vai lá 5, 6, 8 E volta 7 Direto Ele faz duas vezes esse solo inteiro Sol do meio, olha Faz tipo um lá menor aqui, olha Vai subir, olha De novo, olha Direto, olha Agora vai fazer tipo um sol aqui, olha De novo, olha Olha só Vem aqui pro Ré menor, olha De novo, olha De novo, olha E ele repete tudo de novo, faz duas vezes Pra tocar a música os acordos são Então, lá menor O sol Ré menor O fá Tem uma parte que tem o mi Com o sétimo Música fica assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Se inscreva no canal.